Música Não é um time superior a vocês, é um time de igual para igual. Pô, os caras foram lá. Não importa a idade, quando chega a fase de mata-mata, praticamente começa outro campeonato. A gente não reclamou disso, ninguém reclamou disso. O regulamento foi esse, o regulamento foi esse. Trocou oito, jogou, primeiro a fora, no caso eu fizemos mais pontos, primeiro a fora, decide em casa. Vamos lá, estamos lá, encaixa de patô também, aí a decisão é o quê? Mas se é um campeonato de mata-mata, tem que acontecer isso, porque senão seria de ponto corrido direto. Mas o ponto corrido não jogou aqui, por exemplo, jogou o time daqui, quantos times de lá? Ficou o campeonato aqui, o campeonato lá. Ficou quatro daqui e quatro lá. O que eu estou querendo dizer, quando o campeonato tem mata-mata, vai acontecer o que você está dizendo. Vai acontecer um time que ganhou tudo, pode acontecer um time que ganhou tudo, vai acontecer um time que zerou, 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 todo mundo igual. Agora ele vai passar que você vai perto, joga com esse time em casa. Foi o que aconteceu agora no campeonato de mata-mata. O líder, o campeonato que vem capenando, se classificou dependendo de outro resultado. Então, e a vantagem do primeiro, é com o último colocado. Aparentemente, o último colocado é mais fraco. Na teoria, o primeiro vai passar para o último. O cara acha que o primeiro lá fez tantos pontos, esse aí, né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas não. Chegou o oito nele. E dentro do campeonato é que decide. O campeonato, para mim, para ter um brilho maior, uma disputa maior, ele teria que ter, por exemplo, que enxuga quatro. Tem quanto? Eu tenho dez times, só vai ficar quatro. Eu discordo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vai ter time que vai estar em oitavo colo, vai ficar em oitavo lugar, sétimo lugar, faltando umas três rodadas, que não tem mais chance, e isso aí vai abandonar o campeonato. Eu sei porque o campeonato lá onde eu moro é assim. Era assim. Classificava só quatro. Ali, para classificar os quatro, lá em cima, a briga era acirrada. Mas quem tinha chance... Desiste na bolada. É, isso aí. Às vezes tinha três rodadas, a gente viu ganhando em W.O., Jair abrindo as pernas, com cerveja e tal. Aí pedia graça o campeonato. É uma explicação de oito. Porque, por exemplo, igual a ele. Eles foram lá empatar, empatar aqui. Eles têm que ser o primeiro, com dois empates, e empatar com as seguintes. É, mas não foi o primeiro, né? A gente foi o segundo. Então, mas é até na frente daí. Eles foram o quê? O terceiro. Eles foram o quarto. Eles foram... Foram o último lá. Não, foram o terceiro. O terceiro. Foi o terceiro. O último foi o central. Aham. O central de Guarque foi o quarto. Eles foram o terceiro. A gente foi o segundo. Mas nós fomos o segundo com um ponto, quase igual ao primeiro. A gente foi o segundo. 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 Mas a coisa está falando. Não tem jeito. Não tem chute. Não, não. A gente não é assim. Lá ninguém reclama de nosso time. A gente sabe isso. O regulamento é isso. A gente só falou assim. O regulamento que eu bato normalmente, se é contra o corrido, é diferente. Mas sim, igual agora. Matamata, mas tem que avançar. Ó, avançar no empate. A gente achou que é para o segundo. Entendeu? Mas, na verdade, não é que não fosse isso. O cara jogava. Só que tomava mais pontos. Quando jogava, jogava para o dois e o cara e vai. Dois e o empate. A gente ficou pretendo mais pontos. A vantagem seria essa. Se nós pensamos que era, né? Mas, ó. Vamos ficar o outro filho zerou, né? E o jogo até mais cedo. É. Até o cara é mais diferente, né? Se você terminou empatado, a vantagem seria essa. Você tem muita vantagem. Você joga a primeira ponta. Você joga a primeira ponta. Não tem certeza que você joga a primeira ponta. Não tem certeza que você joga a primeira ponta. É. Quando você joga a segunda ponta. É. É. Mas é uma vantagem. Não, claro que é. É verdade. E aí, aconteceu isso aí de eles ficarem fora. Eu fiquei muito surpreso. Alegria. Fez o primeiro jogo do Pé Betá. É. Fez 1 a 0. O time empatou. No finalzinho teve aquela polêmica do pênalti. Aí, começou outro jogo aí. Foi a Palmeirinha, né? O Palmeirinha. O Palmeirinha bateu o pênalti. Fez o pênalti e já saiu ganhando. Aí, empatou de um pão. Ficou. Ficou tudo a fora. Então, eu acho o seguinte. Eles ficaram no regulamento. Aceitou, né? Exclui, entrou suficiente. É aquilo mesmo. E eu sou a favor desse aí também que o Luiz falou. Porque quem entra em o oitavo tem a mesma chance que o primeiro, meu amigo. É. São 11 contra 11. É. Agora vai definir a equipe ali. O... É. Pô. Nós já vimos aqui no Maracanã que o Flamengo com quase 80 mil pessoas ali. Perdeu pro São Lourenço, pô. Perdeu com um gol de pôr. Pelo amor de Deus. Cabanha. Vem aqui fazer. Então, é isso que é o bom do futebol. Isso que é o bom do futebol. Aí saiu... Saiu o Boca do Mato, né? Que eu não esperava. Saiu o Mariano. Era uma situação difícil. E o Alegria. Aí ficou daqui agora só o Pau Grande. Aí o Pau Grande pegou o Central. Ganha ele lá. No primeiro tempo mete quatro nos caras aqui. Os caras não voltam pro segundo tempo. É. Aí eu vi essa postagem. Pô. Isso que é feio, ô... Rogê. Tu é diretor. Vocês são atletas aqui. Eu vou me desculpar. Pô, se... Ô, Wilson. Tu entra no Camaro e toma quatro a zero no campeonato magênese. Numa semifinal. Pô, meu amigo. Acho o seguinte. Quem faz quatro, toma quatro, meu amigo. É. É. O Vasco já saiu em situações aí, em jogos aí, perdendo de três a zero. E o Romário foi lá e decidiu, meu irmão. Decidiu. Então os caras vai, pô, simplesmente agride o A. Os caras agrediram o A. Aí o juiz, pô... É... Visível. Se o cara te agrediu tem que ser expulso, pô. Aí expulsa, aí expulsa. Aí o zagueiro fica putinho, vai lá e dá um soco na cara do A. Né? Não. Um foi expulso porque foi violentamente, é... Pela escorte que o cara fez numa dividida de bola, deu um carrinho por trás. Só que não machucou. Acho que foi até o Pitoca. Não se machucou. Ele caiu e tal. Aí ele foi embora, segundo o lance, tomaram o quarto gol. Aí o juiz volta no lance. Deixou o lance seguir, volta e dá um cartão dele pro cara. Violência, meu amigo. Aí o... 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 O camarada vai e me volta. E... Que tomou o cartão, o zagueiro vai lá e dá um soco na cara do A. Pronto. Foi dois expulsos. Aí o time vai e fica com... Fica chateadinho e não volta pro segundo não. Isso que foi uma vergonha pra mim do campeonato. Abriu um monte de jogar, né? É. Abriu um monte de jogar. Então... Eu... Eu acho o seguinte. Eu acho que... Tá no regulamento, né? Ficou feito pra mim. O time central foi vergonhoso aí no campeonato dos 50, né? Agora... O Pau Grande... É... Jogou fora agora. Vai jogar em casa agora. Decidi em casa. Decidi em casa. Pra mim... É um dos favoritos, né? É um dos favoritos aí a chegar na final com a Andorinha. Estou torcendo aqui. Sou daqui ou estou seccionado, né? Estou torcendo pro time do Pau Grande. Agora tem uma pergunta aí hoje. Falando o seguinte. O que você achou do sistema defensivo do Camargo? O que você achou do sistema defensivo? Pau... Um bom time começa com um bom goleiro, né? Eles tiveram um bom goleiro. Tá aqui na minha frente o Wilson. Uma boa zaga. É uma zaga que chega firme. Né? Algo que até faltou na nossa zaga. Que eu pobrei muito eles. Porque... É o futebol. Você não tá pra agredir ninguém. É. Mas tem que dar uma chegada mais firme. Nossa amada aí falou que o cara chutou até o Nader Biri lá, pô. É. O cara chutou e saiu pra vitória. Então você não vai tirar o cara pra não trabalhar na segunda-feira. Você vai mostrar pra ele que ele tem alguém. É verdade. Entendeu? Isso que o Camargo fez. O Camargo... Com o Zé Carlos. É. Edmilson? Não. O Zé Carlos. O Zé Carlos e o Luiz Alberto. Edmilson na cabeça de ar. O Zé Carlos, firme, pô. Entendeu? Chegava firme. Pup! Chocou firme. Chocou, chocou, chocou. E foi aí. Mas um detalhe da mudança de nossa postura foi que o sistema defensivo passou a ser desde atacante. O Rafael, por exemplo, vinha ajudar na área. O time dele, eles vieram mais focados do que o nosso. Focou, fechou e a nossa falha foi aí que eu tava conversando com ele antes. Nosso time não precisa agredir ninguém. Nosso time é rápido. É. Nosso time sempre vinha até na internet. Tinha que ser de campo. Tinha que ser de campo. Pra ter esparado. Pra ser um contratado. Nosso time foi muito afobado. Mas a experiência não prevalece? Oi? A experiência ali não prevalece? Pode ser rápido, mas é a experiência. De parar uma molecada com um garoto que vem rápido. Né? Eu digo pra você. O Edmilson, por exemplo. Eu vi o jogo dos Camarali. Pô, aquele bicho ali é chatinho demais. É. Ele é chato. Ele é chato. Ele é chato. Ele é chato. Bicho é chato. Ele cai. Ele cai na hora que tem que cair. Ele cai. Ele segura. Ele vai em cima do ato. Ele faz aquele charme dele todo. Meteu um a zero. Então ali foi uma das peças fundamentais ali no Camarali. Foi ele também. Porque o bichinho é chato. Caia e ia lá. Brigava com o ato. E empeitava jogador na sacanagem ali. Pogo. Aí... Faz parte do futebol. Tira aquele foco. Aí dava aquela esfriada e assim foi indo mesmo. Entendeu? O sistema defensivo aqui. O Antônio Delgado falou aqui. É... Ficou de parabéns no decorrer do campeonato. Eu digo pra você que o Wilson somou muito no Camarali. Entendeu? Porque o Wilson pegou bola nos dois jogos. O Wilson pegou bola surpreendente. É. No jogo que perdeu um partido de um a zero. O Wilson fechou. E no segundo jogo agora na semifinal. O Wilson tirou a bola na trave e deu sorte. A bola na trave e a bola bateu e voltou nele. Foi sorte? Foi sorte? Foi sorte? Foi sorte? Foi sorte contra o Camaro? Foi sorte? Foi sorte? Não, competência e sorte. O campeão... O 13. Foi sorte contra o 13? Quem? O Camaro contra o 13 na final do 13. Ah, o 13 não veio jogar bola contra o Camaro. Você não viu o time do 13 jogar. Você viu? O time do 13 não... Mas o que você acha que aconteceu ali? Ué? O que você acha que aconteceu ali? Rapaz, eu vou falar... Na tua visão, tua perspectiva ali. O que aconteceu ali? Vou falar pra vocês uma coisa. É... Se uma nova direção chega na final com o Camaro, aquele jogo iria ser tumultuado, não é ter jogo. Porque você... Você viu... Dentro de campo... Tinha pra mais de 15. Dentro de campo. Entendeu? Então, algo que não foi... Não foi feito no campeonato todo. Entendeu? Dava o vice-presidente. Dava a segurança do vice-prefeito, 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 vice-prefeito. Segurança do vice-prefeito, vice-prefeito. Tá dentro do estádio do Maracanã. Então, aquilo ali... É... Tipo... Já foi um peso a mais que você... Dá um peso. Entendeu? Dá um peso. Dá uma intimidação. Então, a... São fatos que... Que vem pra... A gente tá em alerta pro ano que vem. Porque não... Se é pra dar uma premiação, as pessoas querem entrar. Porque é igual eu falei com você. Nosso futebol é uma dor. Mas nós temos que estar profissionalizando nisso. É verdade. Tem que bater em cima. Mas é igual uma coisa boa. Tem algumas coisas aqui que precisa ser consertado. Consertado. Isso aí. Vai melhorando. Agora... A nossa final com o Camaro. Quem ia apitar é ser o... O... O juiz. O que foi o melhor campeonato. Marilson? Marilson. Acima da hora chegou um telefonema que ele não ia vir, não sei o quê. Apareceu outro hábito. Nós poderíamos não jogar. Mas ele influenciou em alguma coisa? Não. Não é que influenciou. O tratado não sai caro. Foi tratado que os árbitros vieram esse, esse e esse. O ato que apitou o nosso jogo, ele foi vetado. Apertar o jogo. Ele não estava entre os cinco relacionados. Então ele não poderia apitar. Mas foi o que apitou contra você, o Camaro, não? Que estava apetado? Não, não. Foi o Didi. Foi o Didi que apitou. Não, nada. Mas eu estou falando que pela organização do campeonato, pelo que foi direcionado na mesa, nós poderíamos sair e não jogar. Nós também. Nós também. Até eles não queriam pedir a apitada. Porque o pessoal com alguns jogadores, com alguns da diretoria, tem uma rixa pessoal e a gente tem que se reunir lá para decidir. Mas o que acontece? Se um time ou outro não sai, você acaba com o espetáculo. Você vai deixar ali cinco mil pessoas. Você e o creio aqui. Isso existe no futebol? Um ato ter uma perseguição com ele e... Existe. E vai fazer algo para prejudicar ele? Existe. Mais pouca. Existe. Existe porque a regra do futebol não é exata. Ela é de interpretação. Então, por exemplo, a gente vê todo dia no futebol, um lance que a bola bate na mão hoje aqui é pênalti. Amanhã o mesmo lance em outro jogo com outro juiz não é pênalti. Então, um lance que ele poderia segurar um cartão, ele vai dar um cartão. Aí quando o cara precisa fazer uma falta, vai lá já está o cartão expulsa. Entendeu? Isso acontece sim, pô. Eu acho que... Por causa dessa lacuna. Mas aí, pô, tem aquela... Você como jogador de futebol, o cara está apitando ali, pô, tem aquela conversinha. Eu cansei de jogar bola, né? Desde garota até agora, com o amor do juiz. Eu nunca achei que ela esbravejando com o juiz. Perto em dele, falava... Não, isso aí é malandrade, isso aí é malandrade do senhor. Por essa razão, ele não vai ser perseguição. Eu já vi. Antes que eu falava na hora do cara coroa, o juiz falava com o capitão assim, ó. O cartão de futebol já está anotado aqui. Que isso, cara? É, rapaz. Boa. É, o cartão amarelo é... Existe. É. É uma sacada. Agora essa semana eu postei um algo aí no Face aí. E teve uma... Não é... Opiniões, né? São várias, né? O Wilson foi eleito o melhor goleiro aí. Aí questionaram. Pô, o melhor goleiro, mas não atuou os jogos todos. Mas nem sempre para ser o melhor goleiro e o melhor jogador atua os jogos todos. Né? O cara vem em uma certa sequência de jogos e eles entendem que ele foi o melhor jogador do campeonato. Então, na tua visão, o melhor goleiro foi quem? O Wilson. Foi o Wilson. Na minha opinião também foi o Wilson. Então, o Wilson teve quantos jogos, Wilson? Não. Primeiro eu quero falar sobre o que o rapaz quis dizer. O raciocínio dele está sobre caso fosse... A premiação fosse de goleiro menos vazado. Aí sim teria que ter uma sequência maior de jogos, de tomar gol, entendeu? Agora, quanto ao fato de escolher o melhor goleiro, melhor jogador, melhor atacante, indifere a quantidade de jogos. Mas eu tive sete jogos. Sete jogos. Eu vou falar pra você que o Wilson foi o melhor goleiro. Mas tínhamos muitos goleiros também de nível bom. O goleiro do 13, apesar de ele falhar na final, é um goleiraço. É bom, o Alex. O nosso goleiro, Nathan, agarrou demais. Está agarrando muito. Entendeu? E tem mais os dois aí, fora o Bruno, que... Bruno é um concurso, não tem como falar do Bruno. É muito goleiro bom. É, tem. Foi bom, foi bom. Foi choque. Foi bem alto, amigo. Foi bem alto, amigo. Você, do nosso campeonato ali, você tira um time pra ser campeão numa agência. Tira, não tira, não tira, não tira. Agora, agora, o Wilson, tu assinou onde numa agência? Na agência eu vou continuar com a minha rapaziada, no Vila. Tá no Vila, né? No Vila, que o elenco foi todo lá pro... Do Cavalho, foi todo lá pro Vila. E você já vai ficar lá? A tua força é onde? Aqui no Batatau mesmo, estrela, né? É, eu sou o direito do Batatau, não tem como a gente fugir disso. Mas a nossa molecada, ela tá dividida entre o Pau Grande e o Bandeirante. Entendeu? Você pode ver, que eu não sei, eu não sei o que acontece lá com... Com o senhor Tim lá, e o pessoal da casa aqui. Eu não sei o futebol que eles veem. Entendeu? Por quê? Do nosso time nova geração, você pode tirar ali os quatro, cinco que pode disputar uma agência. Tanto é que nós tem... Nós tem duas laterais no Bandeirante, nós tem dois meias no Vila, entendeu? Tem mais dois no Bonfim. Do Vila, no caso, é o Camaro. Quem foi pro Camaro? Foi não, no Vila não, do Vila não. Nós tem no Pau Grande, que tem no Bandeirante e tem no Bonfim. Mas você acha o quê? Que eles não estão aqui por falta de convite, é isso? Ou será que não foi feito o convite e fizeram primeiro? Não, não, não. Não é isso não. É porque mesmo existe algo nos partidores mesmo que não deixa a molecada participar. Entendeu? É algo ali que a gente tá tentando quebrar dentro do Batatal ali que vai ter que ser quebrado. Porque, eu vou dizer pra você, a gente tem que deixar muito claro a amizade, a amizade e o profissionalismo. Entendeu? O Vévé é muito meu amigo, muito bom meu amigo. Meu amigo desde Mundeca, que a gente jogava futebol ali e jogou de Maracanã. Só que dentro do Batatal tem que mudar muita coisa. Entendeu? Um que já tá mudando é um divulgado, que pegou espaço, já tá começando a divulgar. Mas o Batatal em si, o conselho do Batatal e a diretora do Batatal é fraco. Entendeu? Tem que mudar muita coisa pra gente poder chegar, tá no papel de imagina. É, Wilson, agora tu falou aí que o Leandro vai estar conosco aqui falando aí, dessa aliança que ele fez com o Vila e o Camaro buscou reforços, né? Sim. Enquanto isso, eu ainda não sei se ele buscou reforços, quem vai chegar, pra salvar com a gente, eu ainda não sei. Eu ainda não fui informado de como é que tá o time, não. Sei que eu assinei de olho fechado. É, né? Acompanha aqui. Agora, ô Gê, pela equipe do Camaro é que você viu aí. A gente não temos noções também porque a gente não viu os outros clubes, né? Diz que o Mototax também vai entrar no Magense como bandeirante, né? Isso. É assim que essas alianças assim. Mas a pergunta que ele fala é o seguinte, Camaro, você acha que o excelente é favorito do Magense? Rapaz, o que acontece? O Magense, ele é o Magense, ele não é o campeão do Batatão. É, é diferenciado, né? Então você pega lá, você pega o Magense que vem pesado, você pega o Bonfim, você pega o Guarani que só nota Timão. É, o Central também, lá de Guapê. Nós fomos campeão em cima do Guarani, ano retrasado. Fomos campeão em cima do time do União. Ano passado o Batatão foi campeão. Mas era um time de molecada do União que lá que era pior do que o nosso batalhão na nova geração. Foi muito genial dentro disso. É mesmo? Foi, pô. Afinal, foi no Sului e foi muito genial do time dos caras. Os caras são bons demais, pô. Então, tudo é base, entendeu? A base do Vila é o Camaro, a base da Omano é o táxi. Mas é um outro campeonato. Porque não tem jogador aqui, tem jogador de Ita Bolaí, que joga não sei de onde. Tem uns caras bons, é peso, é peso. Porque faz o que você tá fazendo. Porque aí hoje o pessoal pode ver, né, jogando. Ninguém viu nós jogando bola. É verdade. Quando o Mar Novo um pouco, né? Assim, a gente não fica triste com isso não pra mim, não. Não é. Tá certo? Só que assim, é uma coisa muito boa aí. Se a gente não divulgar, igual você divulga a uma foto pessoal, né? Se eu não for em nenhum lugar. Eu tô visto, não vocês furam. É, sério. Não tem uma moto. Assim, boa é. Uma coisa legal, cara. Até coisa simples. Eu tava comentando com os amigos essa semana. Até uma coisa simples, como hoje em dia, todo mundo tem uma câmera no bolso. Um monte de foto jogando. Na minha época, não. Na nossa época, não. Tinha que comprar um filme, ter a máquina, tirar... E era no escuro. O cara tirava, você não sabe se é tiro realmente. E sem contar, cara, que você deu os colega nossos, gente que você treu de colega seu de boleiro, que jogou contigo mesmo. Assim, bem de saúde, né? Jogando lá, você é massa. Pô, é muito legal. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. É legal mesmo. O que me surpreende é isso. Eu vejo que os camaradas se encontram, entendeu? Você vai tirar foto lá. Já aconteceu de eu tirar foto de um clube lá do Mariante. O cara do Paulo Grande vai lá, pá. Pô, não. Eu quero sair aqui com os caras. Não dá essa foto aí, quer se eu quero. Só tem amigo. Só tem amigo. Só tem amigo mesmo. De coroa. Tudo amigo mesmo. É bonito. É bonito de se ver. Ó, dentro do campo não tem pagadaria, né? É um jogo sério, né? Um jogo de campeonato disputado. Não, tem mais que pegar. Aquele cara do... O Luizinho também do Paulo Grande lá. Lá em Tomagã foi expulso também comigo, né? É. Quer dizer, agora eu tenho esse rapaz, Luiz, outro bom. Quer dizer, os três, né? Porque eu bato foi expulso comigo. Mas quer dizer, os caras.